Tudo certo com você? Chegamos a terça-feira, começamos juntos mais um mês, chegamos ao dia 1º de agosto, tá voando 2023, hein? E na edição de hoje do Análise de Notícias Internacionais, vou te contar que mais de 853 mil estrangeiros ultrapassaram período de visto nos Estados Unidos no ano de 2022. Isso preocupa e eu te conto o motivo. O número surpreendente de 853 mil 955 estrangeiros com vistos vencidos no ano fiscal de 2022 indica um recorde de mais pessoas ficando fora de status nos Estados Unidos. Um novo relatório emitido pelo Departamento de Segurança Interna diz que a taxa de overstay é de apenas 3,67% em comparação com 96,33% de mais de 23 milhões de não imigrantes que deixaram o país no prazo de acordo com os termos dos Estados Unidos de admissão. Mesmo assim, o problema expõe falhas. E aí que a gente precisa ler essa matéria e desta forma. Por quê? O número recorde de 853 mil 955 apresenta as taxas de overstay daqueles que permaneceram nos Estados Unidos além do período autorizado de admissão, sem evidências de extensão do período de admissão ou ajustes para outro status de imigração. Os novos dados mostram que 9 mil e 5 cidadãos chineses ultrapassaram o seu visto de estudante no último ano fiscal, respondendo por cerca de 16% dos estudantes ou visitantes de intercâmbio. A Índia é a segunda colocada na categoria com 5 mil e 37, seguida por Colômbia com 2 mil 918 e brasileiros com 2 mil 427. 16 mil 157 brasileiros aparecem no relatório do DHS com vistos de negócios ou turismo vencidos. No geral, os venezuelanos representaram o maior número de visitantes de curto prazo com vistos vencidos em 172 mil 640, seguidos pelo México com 123 mil 623. Os mexicanos também foram responsáveis pelo maior número de vistos de trabalho temporário, na casa de 131 mil vistos, seguidos pela Índia. Sabe com quanto? 5 mil e 800. O site judicial Watch faz uma análise crítica de como os Estados Unidos ainda não conseguiram implantar um sistema eficiente que impeça a permanência de imigrantes cujos vistos venceram, lembrando os atentados às torres gêmeas no ano de 2001. Segundo o portal watch, pelo menos 4 dos sequestradores de 11 de setembro de 2001, estavam nos Estados Unidos com vistos vencidos. E todos esses anos depois, o governo, sob as administrações de democratas e republicanos, ainda não encontrou uma maneira de rastrear adequadamente os vistos vencidos. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, o Congresso criou, então, um sistema para rastrear a entrada e saída de estrangeiros usando impressões digitais e fotografias digitalizadas eletronicamente. Foi chamado de tecnologia de indicador de status de imigração e também de visitantes dos Estados Unidos e foi seriamente defeituoso, embora o governo americano tenha investido cerca de um bilhão de dólares ao longo de vários anos para fazê-lo funcionar. O grande medo diante desse número superendente de mais de 853 mil pessoas que estão nos Estados Unidos hoje com visto vencido é a segurança. E aí eu faço relação com a lei dezessete e dezoito aprovada na Flórida por Rondes Santos que vai em cima dos indocumentados de pessoas que estão no estado da Flórida, entretanto, não possuem a documentação necessária para ali estar. O que Rondes Santos está mostrando é um rigor não exacerbado, porque ele só é colocado esse rigor à prova diante dos indocumentados, o que visa melhorar e garantir a segurança do seu povo. É uma notícia que mostra que Rondes Santos está no caminho certo. Quando faz essa conexão com quatro sequestradores do 11 de setembro de 2001, mostra em primeiro lugar ferida ainda não fechada, certo? Certo. E mostra o quanto custou caro para a segurança interna norte-americana relevar, fazer vistas grossas para esses que ali não podem estar. Este é o análise de notícias internacionais. Obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais.